A gente vai conversar agora sobre uma cirurgia que eu vou realizar daqui a pouquinho. A paciente está sendo anestesiada nesse momento. É uma paciente que veio do Mato Grosso do Sul para nos prestigiar. Ela já operou a mama seis vezes com outros colegas, já realizou algumas lipoaspirações e hoje nós iremos realizar o que nela? Uma mastopexia com prótese, né? Nós iremos aumentar um pouquinho a mama dela, não muito, corrigir todas as cicatrizes e simetrizar o polo superior com enxerto de gordura. Da parte corporal de lipoaspiração, ela tem 47 anos, já tem um certo grau de flacidez, mas com pouca gordura. Então nós iremos retirar um pouquinho só de gordura, né? E aplicaremos duas técnicas para tratamento de flacidez. Nós iremos tratar a flacidez por debaixo da pele, com o Body Tight e a flacidez na própria pele, com o Morpheus Body. No final da cirurgia, nós iremos aplicar um pouquinho de gordura na região malar para deixar o rosto dela mais triangular, um pouquinho de gordura nesta região, chamada de bigode chinês, e aplicaremos o Morpheus na região facial também. Acompanhe um pouco as imagens. Acompanhe um pouco as imagens.